Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sophie Marcial troca Paris por Nova Vida em Los Angeles em E Love America Por Marie-Louise Gomuchian Londres, Reuters, a atriz Sophie Marcial troca Paris por Uma Nova Vida em Los Angeles em E Love America, um filme original da Amazon francesa inspirado nas experiências pessoais da diretora Lisa Azuelos. Marcial interpreta Lisa, que vai para a Califórnia em busca de mudança, depois que seus filhos adultos saem de casa, e após a morte de sua mãe, que era famosa na França. Com a ajuda de seu melhor amigo de Los Angeles, Luca, Lisa começa a ter encontros, alguns realmente embaraçosos. É como uma imagem do que está acontecendo hoje em dia. É como ok, vamos parar o momento. Estamos em 2022, qual é a cor desse momento na vida dessa mulher? E no mundo em geral disse Marcial, de 55 anos, a Reuters em entrevista. É mais como uma pequena pintura de hoje em dia para uma mulher de 50 anos. Marcial, que chegou à fama em sua França natal com sua estreia no cinema, em 1980, Labou 1, a festa. Antes de ganhar reconhecimento internacional com filmes como Coração Valente, e o filme de James Bond O Mundo, Não é o Bastante, se juntou a Azuelos na produção. Azuelos já havia dirigido Marcial em outros dois filmes. O novo filme apresenta flabaques dolorosos de Lisa, quando criança sendo abandonada por sua mãe. A própria mãe de Azuelos, a cantora francesa Marie Lafore, morreu em 2019. Para mim, foi bastante libertador porque até filmar esta história e compartilhá-la na tela, eu era a única a realmente carregá-la, vivê-la e vê-la, disse Azuelos. E de repente, durante as filmagens, havia técnicos montando, recriando os anos 1970. Então eu não estava mais sozinha. Não faço filmes apenas para contar minha história de forma egoísta. É porque é a força do grupo. É isso que ajuda a manter o mundo unido. O filme, lançado no Amazon Prime Video na sexta-feira, também é estrelado por Janice Boziani como Luca, e Colin Vodell como o novo e mais jovem interesse amoroso de Lisa, John, o que eu realmente amei no relacionamento entre Lisa e John foi essa ideia de que eles não deveriam estar juntos, por um estereótipo social, e que os dois se conectam em um nível mais profundo por meio da perda, por meio de interesses compartilhados, disse Vodell, de 30 anos. É tão simples assim. Você pode encontrar uma conexão mais profunda, e não importa qual seja a diferença de idade. Reportagem de Marie-Louise Gomuchian, Copyright Copyright, Thomson Reuters.